Olá galera do meu canal, hoje estou gravando mais um vídeo pra vocês, falando bem baixinho por causa que já é meia noite Então eu tô falando bem baixo, é quase meia noite né, 11h35 e não é tão mais cedo pra mim Então, eu tô falando bem baixo pra vocês, que cara, agora a gente é uma família, tipo, mano, eu não tô pensando nisso, a gente é uma família agora Por que eu tô dizendo família, 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 porque assim, eu não sou nada aqui Família Nico, não, família é Nicoleusos, Nicoleusos, a gente não pode esquecer esse apelido que eu digo pra vocês Meninos e meninas, meninas e meninos Então A gente é uma família agora, gente, sério, falando sério agora, a gente é uma família Porque, como vocês sabem Como vocês sabem, eu criei um grupo no WhatsApp, não sei se vocês sabem né Mas se você não sabe, que eu criei um grupo no WhatsApp, tá, ai eu quero entrar, eu quero, calma, calma, calma Sabe a descrição aqui do vídeo? Aperta na descrição e aperta no link que eu botei WhatsApp do meu nome, Nicolás Você aperta lá e você já vai estar convidado para o meu grupo do WhatsApp Para a gente bater um papinho, para algumas coisas e outra Outra coisa bem importante Para você ter motivos para entrar nesse grupo da família, nossa, certo? Porque eu vou mostrar coisas de vídeos, spoilers, tá? Quando eu fazer vídeo, lives, entendeu? Tipo, eu tenho que resolver o negócio lá do diretorário, minha conta Mas Eu vou fazer para vocês Spoilers da live Spoilers do vídeo Então você tem que estar Você tem uma informação para você entrar nesse grupo, né? E esse é o spoiler Eu vou fazer o que vai acontecer nos vídeos Que eu vou falar O que vai acontecer nos vídeos Nas lives, né? Para eu gravar Cara, vai ser bem legal Então já aperta aí na descrição Tá o link Para você ver O WhatsApp É o primeiro link da descrição É o do WhatsApp, tá? Não é nenhum dos outros links É o primeiro link Primeiro link Só Pó Primeiro link da descrição Beleza, galera? Então, se você gostou O vídeo acabando por aqui Infelizmente Né, família? Mas é isso, galera É isso, né? Família Então, é isso Se inscreveu no canal, família Deixa o like também, família Compartilha o vídeo É... Tipo Comenta ideias de vídeo Que, tipo Eu não vou ter ideias de vídeo Todo dia, né? Para postar no canal Então Comente ideias, certo? É isso Se inscreva no canal Deixa o like E é isso Mostra quem quiser Mostra quem quiser Deus proteja Eu tenho certeza Um monte de pessoa Tá dormindo Nessa hora Que eu tô gravando o vídeo Então Deus proteja cada um de vocês Que vocês sejam bem abençoados A Deus, certo? Deus proteja todo mundo Todo mundo sonha com Deus Uma com Deus Falou! Tchau, Tchau Tchau! Tchau!